Se você vai construir, usa a coluna Gerdau, vai na garantia e na resistência e fica tranquilão. Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Bom, tá eu aqui ó, com a abraçadeira, atualizando o Zé e o Sérgio. Sérgio, o que que tu tá achando? Maravilha! Maravilha! Muito fácil, né? Ó, esse aqui, esse material não precisa de luva. É, não precisa mesmo não. Não precisa tá trançando o arame aqui, botou aqui ó. Fechou, não se machuca, né? Vem aqui ó, com a torquês aqui ó. Ó, deve vir o espaçador ainda pra tábua não encostar ó. Eu vou mostrar pra vocês, é a produção que a gente dá. Eu vou colocando aqui, o Zé vai ali ó, não precisa de luva tá? Isso aqui principalmente pra galera aí que, que às vezes tem algum problema na mão, ou vamos dizer assim, você não tem uma, é, como é que fala? Você não tem uma, uma habilidade com, não tem uma habilidade aí com arame, tá? Com a torquês. É, uma coisa que eu vou te falar é o seguinte. Ah, não existe nada na norma que proíba eu fazer isso, tá? Lembrando que arame, vou repetir, já falei isso outras vezes. O arame não é um elemento estrutural, ele só serve pra travar o estribo. Travou o estribo, depois de concretado, ele é um elemento neutro. Beleza, pessoal? Aí vem a pergunta, fica mais barato ou mais caro? Depende. Depende de onde você comprar. O que eu tô fazendo aqui, é trazendo uma, vamos dizer assim, trazendo uma novidade pra galera, tá? Eles amaram, tá? O, 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 o Sérgio ali ó, ele já tá desesperado já só de saber que ele vai ter que pegar de novo no arame. Caraca, é muito rápido mesmo. É mais rendoso, porque ao invés de você produzir duas, três no dia, você produz mais. É muito mais rentável. Aí você vai custear. Pode ser mais caro do que o arame, mas vamos ver a produção. Não, mas se eu comprar em grande quantidade, é mais caro não, filho. Em grande quantidade, é muito mais barato se eu comprar em grande quantidade. Eu sei, pessoal, que é difícil aceitar, é difícil aceitar a modernidade, né? Mas eu vou dar um conselho, aceita que dói menos. Ai, ai, ai. Me chamaram de Nutella, moça. Isso é um Nutella. Porque não tem coragem de fazer, né? É, Nutella? Eu quero ser Nutella antes da vida assim, cara. Que, meu irmão? Aí, Zé. Fala, Zé, o que que tá vendo? Ô, mestre. Muito rápido, né? Quando a gente levava uma hora pra fazer uma bicha dessa, eu acho que menos de 20 minutos a gente monta. Monta muita coisa. Monta uma dessa. Monta. Monta e monta muito rápido. Vou montar aquela que não sei se tiver. Ele já não quer pegar o... Ele tá correndo do arame. Aí. Muito louco, né, cara? Olha a rapidez que tu amarrou. Às vezes a pessoa, a pessoa, porque ela é apegada... É, ela é apegada ao que ela aprendeu, ela não quer se abrir. E é uma coisa, cara, que aí fica tão preso quanto aí, ó. Cadê que movimenta? Aqui, ó, pessoal, ó. Olha isso aí, ó. Tá vendo? Irmão, briga, briga se quiser, cara, aí, ó. Prova aí, ó. Olha lá. Hein, mestre? Gente, ótimo, ótimo. E... Show. Isso aqui também é... Rapidez na obra, produção. Produção. Né? Isso cresce. Isso favorece o patrão, favorece a nós, favorece... Favorece todo mundo. As pessoas que querem nos contratar. Sim. Porque vê agilidade e rapidez no nosso serviço, né, mestre? Muito rápido. Cara, é muito rápido. É rápido ao extremo. E profissionalmente também o trabalho fica bonito, né? Fica. Fica alinhado, fica bonito. É isso aí. Vamos partir pra outra, mestre. Isso. E queremos fazer com... Sim. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Dois profissionais que trabalham desde criança praticamente com arame. Isso aí. Profissionais. O que vocês têm a dizer? Tá aprovado? Poxa, aprovadíssimo. Tem mais aí, chefe? A cara dele. Pra gente fazer essa ferragem toda aí. Tá doido pra arrumar mais ali. Mestre, eu acho que a gente vai acabar essa ferragem... Até a segunda, até a terça-feira, a gente acaba essa ferragem toda. Acaba rapidinho. Mostra aí, mestre. Tem que fazer aí, ó. Olha aí, pessoal, o tamanho disso tudo, ó. Vai olhando o tamanzinho da criança, ó. É o que eu tô falando pra vocês. Rápido, tá? Com a braçadeira é muito rápido. É só usar a braçadeira própria. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer. Você gostou desse vídeo? Então prova pra mim. Se inscreve no meu canal e deixa aquele like bonitão pra nós aí. Tamo junto. Valeu, pessoal.